Eu sou professor na Universidade do Brasil, Universidade Federal do Ceará, do Carlinhos, do Estado do Ceará, e eu desenvolvo o meu pós-doc no Labicom, online, que é o laboratório de comunicação e conteúdos online na Universidade da BNT em Portugal, sob a supervisão do professor Antônio Fidalgo e João Canavilhas, trabalhando as questões do online.